Larry Bird não jogaria na NBA hoje e Nikola Jokic é melhor que o Larry Legend. Eu acho que o Dennis Rodman está ficando louco, foi exatamente isso que ele falou. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso aqui realmente é meio difícil de engolir o Dennis Rodman. Eu te falo, sei que você ainda está desapontado com o Larry Bird depois de tudo que aconteceu nos playoffs de 1987. Quando ele roubou aquela bola do Isaiah Thomas, passou para o Dennis Johnson, que fez uma cesta maravilhosa, faltando um segundo naquele importante jogo 5, que foi crucial na vitória na sede do Celtics em cima do Detroit Pistons. E aí os Celtics classificaram para as finais da NBA. Os Celtics e os Pistons tiveram várias batalhas. Dennis Rodman enfrentou o Larry Bird diversas vezes e realmente falou um verdadeiro absurdo, né? E o Isaiah, companheiro dele, já mencionado aqui, falou que não só o Larry Bird jogaria hoje na NBA, como ele venceria prêmios de MVP, né? É só olhar para o jogo do Nikola Jokic, que nas palavras do Isaiah Thomas é um pouquinho parecido com o jogo do Larry Bird, né? E se o Jokic venceu dois prêmios de MVP, certamente o Larry Bird venceria também. E eu concordo plenamente, eu já tinha falado sobre isso, né? Se a gente olhar no jogo do Jokic hoje, eu acho que muita gente questiona se os atletas dos anos 80 jogariam na NBA de hoje em dia. Porque o jogo hoje, obviamente, é muito mais rápido, né? Mas também, se você olhar no futebol, anos 70, né? Já viu os melhores momentos lá da Copa de 1970, que o Brasil dominou? Muito mais lento do que o futebol de hoje em dia, né? O Pelé não jogaria hoje em dia? Considerado o melhor atleta, talvez, da história de todos os esportes, né? Então faça-me favor. Mas, enfim, o Jokic, ele não é ultra-atlético como os jogadores hoje são, óbvio, né? Ele não tem muita habilidade atlética, ele não pula, ele não tem velocidade e, mesmo assim, domina, né? Não tem uma grande impulsão e, mesmo assim, pega muitos rebotes. Por quê? Porque ele é ultra-inteligente. Ele entende posicionamento de corpo, né? Ele faz leituras maravilhosas ofensivamente e defensivamente. Ele não é um grande defensor, mas ele sabe se posicionar também defensivamente. Ele toca muito bem a bola, né? E o Larry Bird era tudo isso e muito mais, tá? Então, assim, o que eu acho? Eu acho que o pessoal, e eu acho que todo mundo faz isso, né? Porque eu não vi o Bill Russell jogar, não vi o Will Chamberlain jogar, né? Muita gente não viu. E quando vai fazer um ranking, tem que se apoiar, muitas vezes, em números, tá? Mas eu tive o privilégio de ver o Larry Bird jogar, não é? Nas últimas seis temporadas dele. E eu tenho o privilégio de ver a carreira, de ter visto a carreira também do Nicola Jokic, tá? Então, eu posso afirmar com muita confiança que o Nicola Jokic não fica na frente do Larry Bird em nada que ele faz. Nada. Pra mim, o Larry Bird, é... Assim, se a gente fala em QI, eu não vi nenhum jogador da história da liga com QI mais avançado que o do Larry Bird, tá? O jeito que ele fazia aquele corta-luz, aquele pick-and-roll com Robert Parrish, com Kevin McHale, era uma coisa maravilhosa. Sempre fazendo a jogada correta. Se o Larry Bird quisesse ter uma média acima de 24 pontos, que é a média que ele teve, ele teria tido. Ele até falou que ele poderia ter conseguido, sem pensar sem números, seria um triple-double toda noite. Não era esse o jogo do Larry Bird, né? Ah, ele não pontuava, ele pontuava bem, 24 pontos por jogo, né? Na carreira, nos últimos duas temporadas, perto de 20 pontos por partida, já não era mais o mesmo jogador, né? Mas a gente... E ele teve os números, mas ele era muito mais que isso. Muito mais que isso. E além disso, era um jogador espetacular nos momentos mais decisivos. Os clutch, arrogante também, gostava de falar, e tudo que ele falava também acontecia. Ele falava assim, pro defensor, vou pegar a bola lá, e aí eu vou girar pro meu lado esquerdo, depois eu vou voltar pro meu lado direito e arremessar na sua cara e vencer o jogo. E acontecia... E acontecia exatamente assim. Era uma coisa realmente espetacular, né? E eu, assim, eu não tô falando do legado aqui do Bird também, né? O legado, assim, ele e o Magic mudaram a NBA. Mas não é isso que eu tô falando, eu tô falando puramente de basquete, tá? O passe do Larry Bird era melhor que o passe do Jokic, né? A visão de quadra dele era basicamente a mesma que o Magic Johnson. O pessoal não lembra disso. O pessoal vê o Larry Bird e... Ah, quantas bolas de três? Ele arremessava duas, três bolas de três por jogo na carreira. Não fazia grande parte do repertório de ninguém naquela época. Tinha jogo em que não tinha bola de três arremessada. Entendeu? Era um jogo completamente diferente. Tá? Então, o Bird, ele arremessava bem de três. Mas ele era fantástico no fadeaway, com as costas pra cesta. E também chegava a marcação dupla. Ele distribuía a bola, enfim, ele fazia a jogada correta. Defensivamente, ele foi eleito pra seleção, segunda seleção, da NBA, três vezes defensivamente. Mesmo sem ter tanta habilidade atlética. Mas o que ele tinha era mais do que o Jokic tem, em termos de habilidade atlética e velocidade. O arremesso dele, muito melhor que o do Jokic. Visão de quadra, embora Jokic seja fantástico nisso, certamente não foi melhor que o Larry Bird. E o passe do Bird, o passe do Jokic também é bom, mas ele tinha mais habilidade passando a bola. Tá? Então, é... Falar que Jokic é melhor que Bird, esquece. E se a gente quiser olhar em números também, a gente pode olhar aqui também. Três prêmios seguidos de MVP pro Larry Bird, 84 a 86. Nesse período ele foi pra três finais, ganhou dois títulos. Jokic, dois seguidos. Não conseguiu vencer esse ano, venceu um título. Foi eleito o MVP das finais da NBA. O Bird foi duas vezes agora. Tem 13 anos de Larry Bird, 12. Porque ele se machucou numa temporada depois de seis jogos. Então, jogou basicamente 12 anos e jogou quebrado por uns três anos na reta final da carreira. Então, assim, quando o Larry Bird era o Larry Bird, era o primeiro time All-NBA todo ano. Aconteceu nove vezes em sua carreira. Em oito temporadas na liga, Jokic foi eleito pra seleção, primeira seleção da NBA, três vezes. Enfim, dois fantásticos jogadores. Defensivamente, Bird melhor que Jokic também. Mas falar assim, Jokic melhor que Bird, baseado em o quê? Baseado em o quê, Dennis Rodman? Eu acho que se você olhar no mundo da NBA, né? Assim, o Larry Bird nos rankings históricos fica entre os dez melhores, às vezes entre os cinco melhores. Teve uma época que ele era considerado o melhor jogador da história. Era entre ele, o Michael Jordan e o Magic Johnson por muitos anos. Então, sem sombra de dúvida, foi uma das grandes lendas. Jogava muita bola. É um desserviço você ver highlights do Dream Team de 92, quando ele já estava aposentado, basicamente. Entendeu? Aquilo não diz nada sobre quem foi o Larry Bird. E só olhar em highlights também. Eu já vi muitos highlights aqui. É difícil você pegar uma compilação realmente 100% honesta. Você tem que ver os jogos, né? O feeling do jogo que ele tinha. Jogo a jogo. Vendo jogo a jogo. Nossa, era uma coisa realmente impressionante de ver. E aquele fogo que ele tinha. Clutch. Momentos decisivos. Falava, não estava nem aí. Larry Bird. Durão, cara. Ele tinha a pegada. Era uma coisa realmente fantástica ver esse jogador. Ter visto esse jogador em ação. Pena que ele se machucou aí na reta final da carreira. Mas eu sinceramente acho, se Bird jogasse hoje em dia, obviamente, teria... A ética de trabalho dele era impressionante. Então, assim, aquele Larry Bird hoje, mesmo com aquele corpo, né? Seria diferente hoje, né? Assim, o jeito que a medicina evolui e tudo mais, né? Ele ia treinar, né? Ia ser muito melhor preparado pro jogo. Ele ia até se arrepender de não ter trabalhado mais o core durante a sua carreira, né? Pra proteger um pouquinho mais as costas. Ele subia pro segundo anel lá do Boston Garden, né? E corria no corredor, em volta da quadra, no segundo anel. É assim que ele se preparava. Corria, corria, corria antes da partida começar. Mas musculação ele não fazia. Mas mesmo aquele Larry Bird, sem musculação, hoje dominaria. Um QI muito mais avançado que os jogadores de hoje em dia. E ninguém ia bloquear aquele fadeaway aí do Larry Bird. De novo, corta a luz e compartilhando a bola. Ia ser uma coisa simplesmente espetacular. Aí vê o Bird em ação. Especialmente com os jogadores mais baixos de hoje em dia. Eu acho que ele ia realmente dominar a competição. Não é verdade? Mas o Jokic também é um fantástico atleta. Não é desmerecer aqui o Jokic. É que a comparação foi com uma verdadeira lenda aqui. E tem que ter um pouquinho mais de respeito aí, Dennis Rodman. Eu sei que você ainda tá chateado. Mas o que você falou foi uma enorme besteira. Jokic é um unicórnio na posição dele. Se a gente olhar nos pivôs aí, historicamente. Ninguém fazia o que o Jokic faz hoje. Às vezes conduzia aí o fast break. O jeito que ele toca a bola. O repertório de poder arremessar de três. Também pontuar perto da cesta. Ele faz mais... Por exemplo, eu tô falando que ele é mais dominante ou melhor. Mas ele tem um jogo muito diferente. Por exemplo, o Shaquille O'Neal, né? Que era um Patrick Ewing. Que eram pivôs um pouquinho mais tradicionais. Então ele merece muito crédito. Muito. E ele é um jogador que quando se aposentar vai estar na lista de alguns dos melhores, sem dúvida, da história da NBA. Mas comparar com o Larry Bird, melhor que o Larry Bird. Desculpa. Isso daí não existe. Ok, my dears? Deixe seu like. Deixe seu comentário. E falamos em breve aqui no canal. Ok? Grande abraço. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti